Captação de Carrão Uma coisa interessante que nós abordamos nessa aula também é a seguinte, a situação de que quando o músico se posiciona para fazer a gravação do instrumento, automaticamente o corpo do músico cria uma barreira natural entre os dois microfones, possibilitando a captação mais exata de cada um deles. Quer saber muito mais desses assuntos e acompanhar essas aulas? Seja membro do canal Home Estúdio Livre TV, temos esses assuntos e muitos outros mais. Obrigado.